Fala pessoal, no mesmo dia aqui fazendo também, olha, vários vídeos no mesmo dia, né? Vários vídeos, Danone tá passando a semana inteira com a minha camisa, eu não tô tomando mais banho não. Mas vamos lá, fanbox DC, conforme vocês verem, vou vir aqui pro lado, claro, pra colocar as imagens aí pra vocês. E pessoal, eu vou analisar, fazer um review dessa caixa com inteligência. E eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Vamos lá então, vamos lá, vou começar primeiramente pelas duas camisetas aí do Superman, né? Duas camisetas e eu vou começar dizendo que eu adorei o desenho da estampa dessas duas camisetas. Se você não gostou, claro, você tem todo o direito de não ter gostado, principalmente de você ter assinado. Quem sou eu, né? Não assinei a caixa, só tô comentando aqui pros meus inscritos. Mas eu gostei muito dessas duas camisetas e achei interessante eles terem mandado duas camisetas, porque nunca haviam enviado, acho que duas camisetas em uma box, né? E é claro, tem que levar em conta isso. Vamos lá, terceiro item, bloco de notas. Mas realmente a fanboys da DC, ela insiste nesse bloco de notas que eles mandam praticamente em todas as caixas. Mudou agora, né, o tipo da imagem lá, que antes era do Batman vs Superman, mas fanboys DC, conselho meu mesmo, assim, de... Eu acho que até o público de vocês já tá cansado mesmo, as pessoas que compram a caixa de bloco de notas. É, mandar um, sei lá, como brinde, né, talvez um mimo e tal, pô, beleza. Mas todo mês, e talvez, eu não sei se... eu acho que eles contam como item isso. Poxa, não, não vou nem falar, vai. H.Q. dos Novos 52, número 0, Superman. Olha aí, se a gente for analisar, eu acho bacana vir essa H.Q., mas eu sempre questionei uma coisa, e eu tenho que levar isso em consideração. Eu acho que a DC podia colocar capa... Acho que histórias fechadas, né, de capa dura dentro da fanbox da DC. Por quê? Eu lembro que quando foi o Coringa, eles mandaram piada mortal, né? Capa dura, meu, acho que foi a melhor na H.Q. que eles já mandaram dentro dessa caixa. As outras, o duro que é capa mole, eu sei que vem um pôster dentro e tal, mas também não é da gente falar, pô, que porcaria, que bosta esse negócio. Não, tem gente que gosta, então eu acho viável, porque é um item... Ao mesmo que tempo ele é bacana, mas ao mesmo tempo eu tô dando uma crítica construtiva, porque poderia ser algum de capa dura. É só isso que eu tenho pra dizer. Mas acho que tá valendo também, número zero e tal. O foda é que, pô, às vezes, né, número zero, mas você vai ter que comprar uma penca ainda e tal. E ele é de 2013, eu acho que repensar nisso aí também, né? O pôster, achei bacana. A arte eu achei bonita, gostaria de receber esse pôster aqui. Realmente esse aí foi bonito, não tem críticas não. Gostei da arte. E claro, vou comentar a caixa, a caixa eu não considero como um item, não, mas a arte da caixa, eu acho, da fanboys da DC, são muito bacanas, pessoal. Realmente as caixas, elas ficaram legais depois que eles tiraram daquele padrão. Pessoal, eu tenho algumas coisas pra falar da fanboys da DC. É, você pode chegar e falar assim, porra, essa caixa, ela não pagou. Ah, porque essa caixa, tá, eu já venho pro meio, eu sempre esqueço de vir pro meio, né? Você já notou. Ah, porque essa caixa, ela não pagou. Ah, porque eles prometem preços. Ah, ele promete um preço lá e não pagou. Ah, eu vou questionar, eu vou brigar. Calma, calma. É o que eu comentei no começo do vídeo. Vou falar uma coisa que eu acho interessante. Quanto custa, tá, uma camiseta da DC licenciada lá no site deles? Pensou? Tá. Talvez isso aqui seja um puxão de orelha pra aqueles que só sabem reclamar. Tá? Então, quanto custaria duas camisetas mais o frete oficial na loja da DC? Oficial, licenciada. Hum, eu acho que você, se você for esperto, eu acredito que os meus inscritos estão entendendo, e se você for um cara que veio aqui só pra criticar, você vai entender o que eu tô falando. Isso é sério. Eu acho que é muito arriscado quando você pega e fala, não, a caixa não atingiu o valor que eles dizem ter dentro da caixa. Ela tem sim. Olha essas duas camisetas, olha o pôster, olha a HQ. Eu não vou contar o bloco de notas, tá, pessoal? Mas, se tudo ali que tem é licenciado, cara, infelizmente eu não tenho o que falar. O licenciado ele tem um valor maior. Não adianta você vir chorar, ah, mas não, porque é camiseta nas outras boxes. Bem, eu tenho que levar em consideração que essa camiseta, ela tem a parte da licença e tudo mais. Então, antes de você criticar, talvez, às vezes falar bobeira, você pode até falar assim, ah, o Danone tá falando bobeira, tá falando besteira, tá falando bosta. Não, eu não tô defendendo a fanbox da DC. Eu tenho que ser realista, cara. Quando é pra mim criticar, eu vou criticar, tá? Quando é pra mim ser realista e chamar atenção, talvez, de você, uma pessoa que vai assistir isso aqui, e vai cair a ideia, fala, opa, ele tem razão. É cara a camiseta da DC lá na loja. Então, pense antes de falar. Mas, eu tenho que comentar. A caixa não é forte. A caixa foi fraca esse mês. Depois de ter vindo de uma caixa da Arquina, que foi uma puta caixa que eu achei sensacional, principalmente por causa do Otaku, né? Com aquela proporção. Pô, foi incrível. Talvez essa caixa, principalmente por ser Superman, tá? Achei uma caixa fraca. Mas, pensa a respeito do valor que eu tô te falando. Eu não sei se você vai falar que eu tô falando besteira, tô comentando isso aí de novo. Mas, a respeito do preço, eu acho que eu tenho razão no que eu tô falando. Minha opinião. Se você é contra, cara, seja bem-vindo também pra opinar aí. Claro, só não precisa xingar, tá? Não precisa xingar, a gente não causa discórdia aqui, não. A gente é muito bacana. Então, é isso que eu tinha pra falar da Fambosa DC. E claro, vou deixar o link deles aí na descrição, porque tem gente que gosta da caixa deles. Aí você fala, ah, você tá louco, tá louco? Não, eu não tô louco. Tem gente que gosta da caixa deles. E pense antes de criticar essas pessoas que gostam da caixa deles, tá? Todo mundo tem direito de gostar do que bem entender. Nossa, tô até um pouco mais sério nesse vídeo. Mas são coisas que precisa ser falada. Precisa mesmo ser falada, tá? Então, só pra finalizar aí, link da Fambosa DC na descrição. Lembrando, é só um review, pessoal. Não receba essa caixa, tá? Então, não venha falar besteira. Não venha falar besteira. Pelo amor de Deus, não fale besteira. Então, vamos ficando por aqui. Lembrando que temos nossas redes sociais. Dê aquele like caloroso. Compartilha no Facebook. Que eu acho que essa ideia é muito interessante. E claro, se inscreve no nosso canal pra gente crescer cada vez mais. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!